Bom, uma das missões aqui do jogo LEGO Fortnite é você expandir sua vila, construindo uma praça de vila no bioma desértico, no Vale Árido, tá? Bom, então você vai ter que achar no seu mapa aí onde tem um deserto. No meu caso aqui, ele é pra esquerda de onde eu comecei. Mas pra você pode ser que não seja aqui, por quê? Porque cada vez que você cria um mundo nesse jogo, o mapa é completamente novo e diferente. No mapa dos outros jogadores. Então você vai ter que andar por aí e achar o deserto no teu mapa. Não é difícil não, tá? E aí quando você achar esse mapa, você vai precisar de 10 madeiras e 10 pedras. Que a essa altura você provavelmente já sabe como que pega. No chão mesmo aí você consegue pegar essas coisas. Eu morri aqui, ó, sei lá, nem sei pra que que eu morri. Eita, agora eu tô morrendo de novo. O bichurinho me deu uma chifrada, velho. Tá, então você vai ter que achar um lugar aí pra você construir essa vila, mas toma muito cuidado. Porque esse deserto aqui não é pra amadores. Tá, pra lá já é bioma de floresta, então vai ter que ser aqui mesmo, ó. Então eu vou pegar aqui e vou apertar o quê? Vou vir aqui em vila, praça de vila e coloco aí a praça. Mano, esse bicho me bate e arranca três coração, velho. Não sei como que o jogo me manda aqui antes de me mostrar como que faz um... Uma armadura melhor, né? Então toma muito cuidado quando você vier nesse lugar aqui, tá? Não é pra amadores. Não sei nem se eu fiz o negócio ali. Fiz. Então, aí você conclui essa missão, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí. E até mais.